Seja bem-vinda a mais uma aula do Venda Mais Mesa Posta com o tema Tudo sobre assinatura de roupa de mesa Tudo que você queria saber sobre assinatura de roupa de mesa, amiga, eu vou revelar pra você hoje Mas antes, quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar e Clicar nesse sininho aqui, amiga, ativa o sininho Toda vez que eu subir uma aula nova, você vai receber essa aula em primeira mão Não vai perder nada Bora lá? Papel e caneta na mão Uma das coisas, uma das coisas que eu mais amo é assinatura de roupa de mesa Bom, pra quem não sabe, assinatura, né? Assinatura é você pagar mensalmente por um produto que você não sabe Você sabe o que é, mas você não sabe o que vai vir Então, por exemplo, tem assinatura de vinho Você faz uma assinatura de vinho Você vai lá, cadastra o seu cartão de crédito Numa loja que tem uma assinatura de vinho E todo mês você recebe três garrafas de vinho surpresa Que aquele lugar vai fazer uma curadoria Vai levantar lá as melhores garrafas de vinho daquele mês Dentro do valor que você pagou, né? E vai enviar pra você Quando você chega, quando chega a caixa pra você todo mês Você vai ter uma surpresa E vai poder degustar aquele vinho Você cadastra o seu cartão de crédito E aquele pagamento, ele é mensal Isso é assinatura Assinatura é quando você vai lá e paga de forma mensal Geralmente através de um cartão de crédito Você cadastra o cartão de crédito lá e vai cobrando todo mês Por exemplo, Smart Fit Smart Fit é um tipo de assinatura Provavelmente aí na sua cidade Deva ter uma academia da Smart Fit A Smart Fit você vai Cadastra o seu cartão de crédito e cobra todo mês lá Eu não lembro quanto que é 59,90 Você indo ou não, tá cobrando E o bacana é que você paga pouquinho todo mês Não é verdade? Você paga pouquinho e pode usufruir de todos os benefícios Quando você quiser É um tipo de assinatura Assinatura, por exemplo, agora Aqui na minha região Tem uma assinatura de produtos orgânicos da feira Então eu pago a assinatura E recebo quatro caixas no mês Eu não sei exatamente o que vai vir Mas eu sei que dentro daquela semana A pessoa que vai fazer a curadoria Vai enviar pra mim os produtos Mais frescos Mais frescos Que ela tem na semana Pra me enviar dentro do valor que eu paguei Então eu posso pagar uma assinatura De produtos orgânicos da feira Pra duas pessoas Pra quatro pessoas Pra seis pessoas Então conforme eu vou aumentando a quantidade de pessoas O valor da minha assinatura aumenta compativelmente Mas geralmente eu não sei o que vai vir lá dentro Na maioria das vezes é meio surpresinha Tá? O que que faz com que a gente faça uma assinatura? Você só faz assinatura de alguma coisa? De uma revista De uma caixa de produtos orgânicos De vinho De roupa de mesa Você só faz Uma assinatura Com uma empresa Que já seja Conhecida no mercado Já tenha Credibilidade Então o primeiro ponto Primeiro ponto Pra que você transforme o seu negócio Em uma assinatura A primeira coisa que você tem que ter É credibilidade E se você não tiver um tempo de mercado Você não tem essa credibilidade Porque você não teve tempo de construir Entende? Credibilidade É O poder Então qual é o momento certo Pra você Que começou agora Seu negócio de roupa de mesa Mesa aposta Ou seja lá o que for Transicionar Transicionar esse negócio Para uma assinatura Qual que é o momento certo? Vou te contar Como é que foi comigo Pedro Se você quiser descer Pode descer, tá? Vou contar pra você Como é que foi comigo Transicionar Quer virar isso pra mim? Eu vou contar Eu vou contar pra você Como é que foi comigo Transicionar É A venda convencional Numa venda por assinatura Ok? É muito importante Que você ouça as histórias Porque as coisas Não acontecem do nada Existe um porquê Tá bom? Bom Lá em 2014 Quando eu comecei A fazer roupa de mesa E depois comecei a vender A primeira coisa Que eu fiz Foi Publicar Postar Conversar Com o público Comecei a trabalhar Trazer O público Para as minhas redes sociais E logo Eu comecei A pegar Encomenda Comecei a pegar Encomenda Conforme eu fui Pegando as encomendas E fui trabalhando Eu fui Eu fui criando Né? É Técnicas específicas De como atender Aquele cliente Eu fui entendendo A cabeça daquele cliente Eu fui entendendo O gosto Das pessoas O que que elas gostavam mais Se era Poá Se era É Floral Qual era o gosto Das pessoas Então olha só Para que você crie Um sistema De assinatura A primeira coisa É você precisa entender O seu público E não tem como Você entender O seu público Com três meses De negócio Não tem como Você entender O seu público Se você não tem Aquela constância De rede social Ali Do começo Então Primeiro eu comecei A entender A cabeça das pessoas Só que eu não tinha Nem ideia Que eu ia fazer Uma assinatura E eu comecei A pegar Muitas encomendas É Depois de um tempo Eu vi Que encomenda Não dava mais certo Para mim Por que Porque eu Me envolvia Muito tempo Com cada encomenda Era algo personalizado E eu queria Agilizar O meu sistema Eu queria agilizar O meu sistema Por que que eu queria Agilizar O meu sistema Porque eu já Tinha Uma clientela Boa Então a primeira coisa Amiga Começa a pegar Os pedidos Começa a fazer Aí um serviço Mais personalizado Quando você Estiver num ponto Que você já Tá aqui De trabalho Aí então Você migra Para um sistema De coleção Qual que é O benefício Da coleção O benefício Da coleção É que você Vai ter a pronta entrega A pessoa vai escolher O que você tem ali Para comprar na hora Ou seja Você Economiza muito tempo De ficar Tratando individualmente Com cada pessoa Porque leva muito tempo De você pegar Um pedido Ver exatamente O que a pessoa quer E você Lembra que eu falei Que o meu negócio É Que as pessoas É vender mais Gastando menos tempo E menos recurso Mantendo a qualidade alta Então Passei pela encomenda Aprendi a lidar Com as pessoas Entendi O que as pessoas Gostam Já tem uma quantidade De encomenda Suficiente Que já me deixa Com bastante trabalho Agora eu vou otimizar E vou vender Por coleção Por que eu vendo Por coleção Porque eu já sei O que as pessoas Gostam Como é que eu já sei O que as pessoas Gostam Já trabalhei Seis meses Com encomenda Já sei O que as pessoas Gostam Já sei enviar Pelo correio Já sei montar caixa Já sei Tudo sobre os fornecedores Já sei tudo Sobre tudo Porque eu treinei Olha só Esse é o raciocínio Aí Agora faço por coleção Como é que eu sei Que as pessoas Vão comprar Porque eu já entendo A cabeça das pessoas Trabalhei seis meses Por encomenda Já entendi Inclusive entendi Todos os problemas Né Todas as situações Que você passa Com o cliente Tá Então os problemas Eles vêm Não é pra te destruir É pra te lapidar Pra que no próximo passo Você caminhe mais rápido Então Coleção Você faz as peças Já entende A cabeça da cliente Você já entende Quais cores Quais flores Quais tudo Quando você põe Pra vender Você já tem clientela Pra comprar E você já sabe Que aquilo vai dar certo Você já sabe Fazer combinação perfeita De repente Você já consegue Até fazer um kit matador Você já tem um corpo Ok E eu tava nessa fase Já tava fazendo Por coleção Com quem que eu aprendi isso Eu aprendi fazendo Foi orgânico o negócio Eu aprendi fazendo Eu senti A necessidade De ir mudando Porque eu tinha Um objetivo Qual que era o meu objetivo Era vender mais Numa quantidade Numa quantidade maior Numa velocidade maior E investindo menos tempo No meu trabalho braçal De ateliê Sem perder qualidade Tá Por isso que eu falo Se você não sabe Que você é Quem você é O que você quer E pra onde você vai Você fica perdida Qual que é o teu objetivo? É ficar Uma vida inteira Sendo artesã Que tá tudo bem Que tá tudo bem Querendo fazer Ponto artístico Né Até no papel higiênico Perdendo um tempo Lascado Conversando com as pessoas Né Pra Baixar o preço E fazer desconto Pra vender meia boca Você precisa saber O que você quer Então eu sabia O que eu queria Lá atrás Eu queria velocidade Eu queria crescimento Eu queria dinheiro No meu bolso Pra pagar as minhas dívidas Então eu fiquei Observando o processo Tá? Eu não fico inventando moda Sabe assim? Ai, tá todo mundo Fazendo bordado Vou comprar uma máquina De dez mil reais Pra fazer bordado Não, eu não sou louca Eu quero ganhar dinheiro Eu não quero empatar Eu não quero fazer dívida Ah, mas estão vendendo Muito bordado É, mas pra pagar A máquina de dez mil Você vai ter que vender A vida inteira E olhe lá Que você ainda não vai pagar Essa máquina Presta atenção Ah, mas eu quero muito Aí é uma questão De desejo pessoal Né? Pra você cobrir O seu custo Amiga Você vai ter que sambar Sambar, sambar, sambar E aí cada um Com seus problemas, tá? Aí, olha só Tô vendendo de coleção Aí comecei a fazer Uma coleção Atrás da outra E vender muito bem Aí pensei assim, ó Puxa vida Como é que eu venderia Melhor ainda? Como é que eu venderia Melhor ainda? Eu venderia melhor ainda Se eu não precisasse Nem falar com as pessoas Ah, Valesca Mas você falou Que tem que falar Com o cliente É verdade E eu falei Com o cliente Eu falei Com cada um Dos meus clientes Durante mais de seis meses Via WhatsApp Direct E todas as outras formas Eu entendi A cabeça do meu cliente E criei um sistema Mais eficaz Pra ele E pra mim Eu mostrei Pro meu cliente Que eu faço O que eu faço Muito bem Ao ponto De ele comprar De mim Sem saber O que é Eu tenho Fila de espera Hoje De pessoas Pra entrar No mesa Aposta box Pra comprar O que ela não sabe O que ela vai receber Fila de espera Como eu faço Como eu faço Pra comprar Alguma coisa De você Essa é a resposta Isso que as pessoas Me mandam hoje Por que as pessoas Me mandam isso hoje Porque eu criei Eu criei Uma reputação E aí Olha só Passei pra assinatura Na minha assinatura Qual que era o objetivo O objetivo Era que a pessoa Não ficasse pagando Todo mês Assim Entrando em contato Eu enviando um boleto Eu enviando pra pessoa Um link de pagamento Não O objetivo Era que ela Fizesse comigo Uma transação Que perdurasse Três meses Quatro meses Seis meses Direto Em contrapartida Ela recebia de mim Algo de uma coleção Exclusiva Exclusiva Que eu não vendia Ali De forma pública Eu só postava De forma pública Mas eu não vendia De forma pública E ela não podia escolher Mas eu Fazia uma triagem Do que que ela gostava Quais cores ela gostava Qual era o formato Da mesa dela Porque eu tinha que enviar Pra ela Algo que Agradasse E que coubesse Na mesa dela Por exemplo Se a pessoa Tivesse uma mesa Redonda De quatro lugares Eu não enviaria Pra ela Caminho de mesa Entende? Por que? Não fica bom Ou enviaria Um caminho de mesa Com duas capas De suplá Eu estudava Eu estudava Eu estudava Todos os formatos Pra que ela pudesse Caber dentro Da minha assinatura Como é que eu estudava isso? Pô Eu já estudei Fiquei um ano Trabalhando Conversando com as pessoas Entendendo a cabeça Entender E aí a assinatura Veio Depois que eu já tinha Relevância As pessoas já conheciam O meu trabalho As pessoas acreditavam No meu trabalho E as pessoas Já podiam comprar De olho fechado De olho fechado Aí eu comecei A fazer coleções Exclusivas Pra assinatura Então a assinatura Eu cobro Um valor Mensal Dela Ela vai lá Ela cadastra O cartão de crédito Eu não faço Assinatura Por boleto Tá? Senão ela paga um Depois ela não paga o resto Entendeu? Inclusive Deixa eu falar uma coisa Você que Você que gerou boleto Pro curso Pro método Venda mais Mesa aposta Fica de olho Na data de validade Porque se você Meu bem Não pagar Você perde a sua vaga Entendeu? Eu sei que tem várias pessoas Aí Que hoje Vencem Vence A validade do boleto E se você Minha querida Ou meu querido Não Né? Efetuar O seu pagamento Você perde a sua vaga Tá? Então olha só Assinatura de roupa de mesa Boleto É furada Porque toda assinatura Ela tem que ter um Ela tem que ter um Um benefício Qual que é o benefício De uma assinatura? O benefício é Você paga menos E recebe mais Óbvio Paga menos E recebe mais Por que a pessoa Vai pagar menos? Porque ela vai fazer Um compromisso com você De comprar 3, 4, 5, 6 meses Direto Então tem que ter Um benefício Para que essa pessoa Compre de 3 a 6 meses Com você Direto Todo mês Não tem sentido Ela não ter um benefício No meu caso Todas as assinaturas Tem frete grátis Fez uma assinatura comigo Tenho frete grátis Só que Ela tem que ficar comigo Pelo menos 3 meses Por isso O cadastro dela No cartão de crédito Porque se ela Ficar comigo Um mês E sair Ela me dá Um prejuízo Porque eu ganho Na quantidade Se ela faz Um mês E sai Por exemplo Se eu permito Ela pagar Com dinheiro Boleto No mês seguinte Ela pode simplesmente Não querer E aí ela fica Com todos os benefícios E eu fico Com o prejuízo Então No meu caso Eu não aceito Assinatura Que não seja Via cartão de crédito Tá E lá dentro Da plataforma Que você escolher Para pagamento Que pode ser PagSeguro Pode ser É Quais outras Que tem Que eu uso A PagSeguro Para assinatura Eu uso a PagSeguro Enfim A plataforma A plataforma de pagamento Que você escolher Ela vai ter lá Nas configurações Assinatura E você vai lá E vai cadastrar Aquela pessoa Na assinatura Do box Do tamanho Que ela escolher Aqui no Divino Arranjo Nós fazemos box Para duas Para quatro Para seis Até doze lugares Até doze lugares No PicPay Olha lá As migas falando Então aqui Eu faço De dois a doze Tá De dois a doze A pessoa A pessoa vem E ela fala Assim ó Eu quero fazer Uma assinatura Para quatro lugares Eu falo Beleza Vou cadastrar O seu cartão De crédito Ele vai fazer Uma cobrança Rotativa Todo mês Dia tal Ele vai cobrar Esse valor Que esse valor É correspondente A quatro lugares Box De quatro lugares E na sequência Do pagamento Eu envio O box Para você O que vai ser Enviado Nesse box Sempre Um kit Completo Seja ele De americano De capa de suplá Ou De caminho De mesa Sempre Completo Então ele vai Com a peça Principal Caminho de mesa Guardar Caminho de mesa Americano Ou capa de suplá Mais O guardanapo E o porta guardanapo Que nem aqui Eu separei Um aqui Para você ver Então vamos supor Que essa pessoa Comprou Um box De quatro lugares Meu Comprou uma assinatura Esse mês Esse mês Eu fiz uma coleção Exclusiva E esse mês Vai Aqui Espera aí Vai esse kit Aqui para ela Deixa eu pegar Um outro aqui Espera aí Esse mês Vai um kit Desse aqui Para ela Tá Vai americano Vai guardanapo E vai Porta guardanapo Tá Vai quatro americanos Quatro guardanapos E quatro porta guardanapos Como é que eu faço É a roupa de mesa É a roupa de mesa do mês Eu não tenho várias opções Eu tenho uma duas opções Para aquele mês Eu não faço de novo Eu não repito E por isso eu não tenho risco De enviar igual Como é que eu sei Como é que eu sei Que eu corro o risco De enviar igual Porque no passado Eu já errei No passado Eu já errei Tá Valores Para box Aí é subjetivo Amor Porque Vai ser impossível Você cobrar O que eu cobro Entende É outro assunto Isso Valor é outro assunto Eu estou mostrando Para vocês Como é que vocês Entendem o que é Assinatura de roupa de mesa Como é que funciona isso Tá bom Tamanho de americano Tecido Isso é outra aula Não vamos misturar Senão não dá Né Isso é outra aula Então Esse mês Eu faço Americano Mês que vem Eu faço Capinha de suplá No outro mês Eu faço Caminho de mesa Ok Ah Valesca Mas e quem Não pode Né Não pode Com capinha Ou não pode Com caminho de mesa E o kit do mês É o que ela não pode Ou o que ela não quer Porque você tem que saber O que a sua cliente não quer Ou não pode Para essas opções Eu tenho sempre Um plano B E o plano B É sempre um kit Mais básico Ou de americano Ou de capinha de suplá Sempre tem um plano B Tá bom Bom Eu Embalo isso E aí vem a sacada Da Da assinatura A assinatura Ela tem que ter um benefício Para mim Para mim É o fato dela Comprar de mim De três a seis meses Para ela Primeira coisa O primeiro benefício É o custo-benefício Ela vai pagar menos Mas ela vai ter muitas coleções Na casa dela Ela vai ter muitas opções Na casa dela Mas ela paga menos Como é que ela paga menos? Aqui no meu caso Aqui Toda assinatura Tem frete grátis Fez assinatura comigo Botou o cartão de crédito lá Para cobrar três meses No mínimo Vai ter frete grátis E detalhe Se no meio desses meses Ela quiser comprar Outras coisas A vulsa O frete é grátis também Olha só Se no meio das assinaturas Ela quiser comprar Outras coisas Ou quiser aumentar O tamanho daquela mesa Por exemplo A pessoa tem uma assinatura Comigo de quatro lugares Mas esse mês Ela quer Aumentar Só esse mês Para doze lugares Porque ela vai ter um Evento Eu envio Os outros oito lugares Juntos com esse Sem frete Sem frete Entendeu? Sem frete Então ela tem o benefício De não ter frete Como é que eu Absorvo isso? Na demanda Na quantidade Que eu vendo Para as pessoas Porque alguém tem que pagar Esse frete Meu bem Se não é a tua cliente Vai ser você E se é você Que está pagando A sua margem de lucro Diminui Para compensar Uma margem de lucro Menor Você tem que vender Muito Por isso Ai você mandou Assinatura de assinatura Assinatura de roupa De roupa de mesa Agora Você não conhece Seu público Você não sabe Montar caixa Você não sabe Criar um custo-benefício Você não sabe Nem precificar Você precisa Primeiro ter as outras Experiências Não tem nada Não tem nada a ver Ter assinatura Com MEI Não tem nada a ver Gente Não misturem as coisas Uma coisa Não tem nada A ver com a outra Você pode ter Ateliê de roupa de mesa Ter 3, 4 anos De mercado Vender pra caramba E não precisa ser MEI Uma coisa Não tem nada a ver Com a outra Entendeu Até porque Cliente Doméstico Não tem necessidade De você enviar Nota pra pessoa Quem é que pede Nota fiscal De um conjunto De dois lugares De roupa de mesa De uma artesã Não tem sentido Você vai ser MEI Se você quiser Por outros motivos Não por isso Tá Isso é uma outra aula Então vamos lá Como é que a gente Como é que a gente Decide Qual é o momento De fazer uma assinatura Você decide A partir de você Já ter tido A experiência De Ter feito Todas as roupas De mesa Saber Equalizar Custo-benefício Porque olha só Quando eu Faço compra De tecido Pra roupa de mesa Pra minha assinatura Eu compro No atacado Se eu comprar Tecido Pra minha assinatura No varejo Eu não consigo Gerar o benefício Do frete grátis Pra ela Agora Como é que eu vou Comprar no atacado Se eu não tenho Cliente o suficiente Dinheiro Pra girar E se eu não Conheço A cabeça delas Pra fazer uma Compra assertiva Olha só Você chega Pra fazer uma Compra de atacado Você tem Que ser Criteriosa Você tem Que comprar Só aquilo Que você sabe Que vai vender Agora Como é que você Sabe o que vai vender Se você não Tem a experiência De ter tratado Seis meses Um ano Com as pessoas Você não tem Ideia do que Que tá rolando No mercado Você não tem Ideia de tendência Você não sabe Fazer composição Você não sabe Fazer kit perfeito Você fica perguntando Pra todo mundo Ah, isso aqui tá bom Ah, o que você Acha disso Gente, se você Tá na fase De ficar perguntando Pras pessoas O que você Tá achando disso Você acha Que combina Se você Tá nessa fase Você ainda Tá crua Você tá crua Se você Fica perguntando Pras pessoas Porque você Tem dúvida Se a combinação É boa Você não Conhece a cabeça Do seu cliente Você não Sabe fazer Uma combinação Perfeita Ou você Gosta de ficar Se exibindo E pode ser Às vezes A pessoa é boa E ela Ao invés De ficar lá Trabalhando Na rede social Dela Ela fica Mostrando Pras amigas Né As concorrentes Só pra mostrar Que ela é boa Ai, olha Gente, vocês acham Que ficou bom Ai, sejam sinceras Vocês acham Cara, para de perder tempo Vai trabalhar Você sabe Que o que você faz Tá bonito Tá bacana Agora, para de cutucar A concorrente Com vara curta E vai trabalhar Na sua rede social Porque, às vezes A pessoa é boa Mas não vende Porque fica só Nos grupos de fofoca Não fica lá vendendo Entendeu? Agora, você, miga Que ainda é pão com ovo Pra caramba Treina Ao invés de ficar Pedindo ajuda Pra fazer combinação Vai treinar Que o seu mal É preguiça Preguiça de pensar Preguiça de ir lá E testar E o seu cliente É aquele Que vai falar Se tá bom Ou se não Tá bom Não é a sua concorrente Ó Concorrente É o capeta Você chega lá Com uma composição Feia pra caramba Fala assim, ó Ai, gente Tá bonito E aí, as concorrentes Vão falar que tá Ai, tá lindo Nossa Eu vejo isso Até dentro Da minha comunidade Às vezes A aluna Tadinha Aluna nova Chega lá Toda Toda tímida Coloca uma combinação Pão com ovo Que tá tudo bem Ela tá no começo E aí, as miga Concorrente Amiga, né Da onça Aplaude Nossa, tá lindo Tá nada Tá feio pra caramba Se colocar aquilo lá Espanta até as moscas Então, cuidado Com o que Você entendeu? Deixa de ser besta Vai treinar O bonito é bonito Ponto final Se tá com dúvida Se tá bonito É porque não tá bonito Se tá com dúvida É porque não tá bom Agora, se tá bom E você tá colocando E você tá colocando lá Você tá cutucando O concorrente Com vara curta E tá deixando de vender Porque você fica se exibindo Pra quem você não tem que se exibir Eu tenho visto Muita gente falando Tão me copiando Tão me copiando Tá te copiando Porque você fica mostrando Pra quem não tem que mostrar Mostra pra quem você não tem que mostrar Mostra pra sua cliente Mostra na sua rede social Mostra pro seu público Entendeu? É isso Tá com dúvida? De verdade? Quer ajuda? De verdade? Pede ajuda Mas vai treinar Gente O cúmulo da preguiça O cúmulo da preguiça Um dia desses Ó Vamos fazer uma fofoca aqui no meio Que eu adoro, né? Um dia desses, né? Uma aluna Uma aluna Mandou uma mensagem Isso já aconteceu duas vezes Uma comigo E outra Com uma pessoa da minha equipe A aluna Chamou No WhatsApp Olha só Olha o cúmulo da preguiça Ó Sabe o que que é? Tô aqui numa loja E dá pra você pegar Em a lista de fornecedor Pra mim Ver qual é o código da flor Porque eu tô aqui na loja Gente Cúmulo da preguiça Tá achando o quê? Que a gente é secretária particular? O curso tá lá Tá tudo lá A pessoa sai na rua Te liga E fica brava Que você não tá prostas Postas a atender Gente Povo preguiçoso Só faltou eu falar Quer que eu passe o cartão aí, miga? Quer? Vou aí correndo Passa o cartão pra você Topa? Entende? E as pessoas têm preguiça Preguiça Ficou brava, viu? Ficou brava Com a minha equipe Que Mandou passear Falou Amiga Você tá com o aplicativo No seu celular Abre no aplicativo Tem aí o PDF Dá uma olhada aí Eu não tenho como olhar isso pra você Preguiça Você acha que esse tipo de gente vende? É o tipo de gente Que fica falando Que o curso não é bom Ah, mandei dentro da comunidade Uma pergunta Falando se o meu kit era bonito E ninguém respondeu A comunidade não é feita pra lamber a bunda de ninguém A comunidade é feita para Te ajudar Não é pra te elogiar E nem tampouco pra te punir É pra te ajudar Põe a pergunta certa Que a gente responde Né? Você entendeu? Bom Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Ser humano Ser humano Ser humano Né? Então olha só Quando você tiver trilhado essa jornada Você vai tá apta pra oferecer uma assinatura Tá? Você vai tá apta pra oferecer uma assinatura Você vai criar a sua assinatura do jeito que você quiser Eu falei como eu faço Mas eu não existe só o meu modelo Existem muitos modelos Eu vou te contar uma coisa Uma coisa que é possível que você não saiba Mas eu quero que você saiba Quem criou a primeira assinatura de roupa de mesa no Brasil Foi a Divino Arranjo A Divino Arranjo criou a primeira assinatura de roupa de mesa no Brasil Tá? Então nós temos o Mesa Posta Box Que é o meu clube de assinatura de roupa de mesa Que nesse momento Nesse momento Não está aceitando novas assinaturas Porque nós já estamos no nosso limite de cliente Eu dei uma pausa inclusive no meu site Porque a gente tá no limite de cliente A gente tem um limite E vai voltar agora Né? Para a coleção de Oriente Pra coleção do Oriente Vai voltar a assinatura A gente vai poder pegar mais novas assinantes Porque tem muitas assinantes Que tão chegando perto dos seis meses Algumas renovam Outras não É natural Tá? Então quando eu criei assinatura Não existia assinatura Foi em 2017 2017 não existia assinatura de roupa de mesa No Brasil a assinatura era uma novidade Assinatura... Hoje a gente tem, né? Assinatura de biscoito Assinatura de comida pra cachorro Assinatura de revista Assinatura de roupa, né? Roupa feminina Assinatura de um monte de coisa Um monte... Só um minuto Pedro Que apagou uma luz aqui Pedro Apagou uma luz aqui, filho Então hoje nós temos assinatura de tudo Mas no 2015, 2016, 2017 Não tinha E aí eu fiz a primeira assinatura de roupa de mesa Eu trabalhei no modelo Melhorei o modelo dela Até chegar no modelo que eu tenho hoje Que pra mim é o melhor modelo Mas ela não é uma coisa fechada Dá pra você Criar o modelo que melhor atende o seu público E melhor atende você Porque não deve ser bom só pro seu público Tem que ser bom pra você Essa daqui Entende? Tem que ser bom pra você Bom... Tem que te... Ocupar menos tempo Menos dinheiro Tem que deixar a sua cliente feliz Gerar benefício pra sua cliente É um conjunto É um conjunto Tá? Então eu... Pra manter o frete livre O frete grátis pra ela Eu só posso comprar no atacado Tudo Tudo no atacado No meu caso Tá? No meu caso E ela se compromete A ficar no mínimo Três meses comigo Tá? Se ela sair antes Se ela quiser sair antes Ela paga um mês De multa Tá? Isso tá no meu contrato Vamos supor Ah, eu fiz a assinatura agora No segundo mês Eu quero sair Ela vai ter que pagar O terceiro mês Ela recebe Inclusive O terceiro box Tá? Porque É no contrato Tá bom? Tem que ter um contrato A partir daí Ela pode sair Quando ela quiser Tá? Quando ela quiser É uma É uma fidelidade Tá? Ah, não pode mais fazer Contratos de fidelidade Amiga Dá pitaco do seu negócio Aqui eu não vou tomar prejuízo não Se ela quer fazer a assinatura Ela vai se comprometer Com três meses Tá? Ponto final Não quer Não se comprometa O valor da assinatura É de acordo com a quantidade De lugares Tá? E pra calcular Eu faço uma precificação E eu não dou desconto O que eu dou é frete grátis O que eu dou é frete grátis Gente É óbvio que tem gente sacana É óbvio que tem gente Que vai querer te sacanear Tá? Acontece em qualquer negócio Então a pessoa às vezes Pra não querer te pagar Ela vai lá e bloqueia o cartão Ela fala que Né? O cartão foi roubado Tal Ela bloqueia o cartão Aí você não recebe mesmo Só que quando uma pessoa faz isso Você não precisa nem brigar Você sabe que a pessoa é Foi sacana com você Deixa embora Então às vezes Você explica né? Às vezes a pessoa dá uma despertinha Né? Então eu não brigo com ninguém Não Tá? Se a pessoa foi lá e bloqueou O cartão dela Problema dela Problema dela Eu não vou brigar Né? Só que quando a pessoa Vai lá e bloqueia o cartão Só pra não te pagar Ela perde aquele cartão Ela vai ter que tirar Um outro cartão pra ela Problema dela Né? Existe gente Mal caráter Em todo negócio Tá? Então já recebi vários pequenos golpes Faz parte do negócio Faz parte do negócio Mandar o box A pessoa dizer que não recebeu E você tá lá Com a assinatura da pessoa Que recebeu E a pessoa dizer que não recebeu Então quando esse tipo de coisa acontece Eu não brigo Eu cancelo a assinatura na hora Porque se a pessoa tá me roubando naquilo Ela vai querer me roubar em outros momentos também Entendeu? Então qualquer tipo de intercorrência Eu cancelo a assinatura Por exemplo Teve uma moça Já tem uns bons anos Tá? Ó Presta atenção Ela era até famosinha Ela comprou Ela fez uma assinatura minha Quando a minha assinatura chegou na casa dela Presta atenção Deu assim menos de um mês Ela lançou uma assinatura dela Com o mesmo nome da minha assinatura Com as peças idênticas à minha E eu vi E aí eu cancelei a assinatura dela E aí ela ficou brava Falando assim Por que você tá cancelando a minha assinatura? Eu paguei Eu falei Eu tô cancelando a sua assinatura Porque você tá me copiando Você tá me plagiando Ah, mas eu paguei Eu falei Você pagou e eu tenho o direito de cancelar Porque você está me roubando Você comprou a minha caixa Você comprou o meu produto Para usar inclusive o meu nome Para vender Você que lute Para você eu não vendo mais Entende? Então você precisa ter posicionamento Essas coisas acontecem E sabe o que acontece? Ela foi lá do jeitinho dela E já quebrou faz tempo Porque se você é a pessoa Que tá criando todo o negócio Você consegue manter Mas quem tá copiando Não consegue manter nada Quem tá copiando Só consegue copiar E uma hora a pessoa quebra Não tem jeito Olha, presta atenção Você que tá sendo copiada Por qualquer outra pessoa Fica tranquila Quem tá copiando Não consegue sustentar Logo a pessoa desiste Logo a pessoa quebra Por quê? Porque ela não consegue criar Por isso que ela copia Então é uma pessoa Que não tem ali Não consegue colocar personalidade Ela não consegue manter O ritmo do negócio Porque não vem dela A paixão O amor O entendimento do público Isso é você que tem Não é ela Então não se preocupa Agora Trouxa? Não Trouxa? Não Vem com palhaçada Que eu não aceito não Entendeu? Não aceito esse tipo de coisa Entendeu? E você também não tem que aceitar não Eu sei de aluna minha aí Que teve kit comprado Por outras pessoas Que pegaram o kit da aluna Pra vender Na maior cara de pau Como se fosse dela Você não precisa brigar É só não vender mais Falar Ó amiga Pra você eu não vendo mais Tá? Beijo Vai sugar outro Entendeu? Então acontece É Como é que Como é que você poderia montar A sua assinatura? Você poderia montar A sua assinatura A partir do momento Que você entender Que você tem público Pra vender De você De olho fechado Tá? Ah eu quero fazer Uma assinatura Que a pessoa possa escolher O que ela quer Todo mês Eu faço personalizado Pra ela Amiga Isso não é assinatura Isso é Uma venda convencional Tá? Uma venda convencional Se é venda convencional Você vai ficar Aquele tempão Com a pessoa Você vai dar Ela vai fazer Do jeito que ela quer Com a cor que ela quer Você vai sair Na correria Pra comprar tecido Específico pra ela Isso não é assinatura Isso é um atendimento Personalizado E um atendimento Personalizado É mais caro Então olha só Eu não faço Atendimento personalizado Hoje pra ninguém Quando eu tava Transicionando Entre Coleção Atendimento Individualizado Coleção E assinatura As pessoas Que vinham Comprar De mim Do passado Elas falavam Assim Não Mas eu quero Escolher Eu quero escolher O tecido Eu quero escolher Tudo Eu falava Tá bom Ó A assinatura Um exemplo Tá? Na assinatura Pra dois lugares Você vai pagar Cem reais Na compra De um Kit De dois lugares Da minha coleção Você vai pagar Cem e dez Mas pra encomendar Do jeito que você quiser Você vai pagar Cem e cinquenta Por quê? Porque O tempo que eu gasto Pra te atender De forma personalizada É infinitamente maior Do que você comprar Uma assinatura minha E por causa De você Por causa Desse tempo Dessa personalização Eu não consigo Fazer o mesmo valor Inclusive Você vai pagar Cem e cinquenta Mais o frete Aqui ó Na minha coleção Você vai pagar Cem e dez Mais o frete Mas aqui ó Você não escolhe Mas você também Não paga o frete Só que eu Só faço coisa linda Você já sabe Você já conhece O meu trabalho Todas as coleções Minhas são maravilhosas Ah Mas eu não gosto De cor de rosa Tudo bem Vou colocar aqui Na sua ficha Que você não gosta De cor de rosa De cor de rosa Você faz a ficha Da pessoa E você não vai mandar Pra pessoa Que ela não gosta Mas ela não vai poder Ficar sentando Te ligando Te ligando E escolhendo Porque se ela for Se ela for escolher Ela volta Pro atendimento Personalizado E aí ela paga A sua hora Ela paga O tempo Que você tá ali Com ela Ela paga O bate-perna Que você vai ter Que ir na loja E voltar E voltar E ela paga E ela paga O frete Também Você entende Assinatura É algo Pra otimizar O teu tempo Mas você não consegue Fazer uma assinatura Excelente Se você não tiver Tido Se você não tiver Essa relação No passado Com encomenda E coleções Encomenda É importante Pra você entender O tempo Que você vai gastar Com cada cliente Coleção É importante Pra você entender Se as suas Se as suas combinações São perfeitas Estão agradando E a assinatura É excelente Porque você já tem Essas duas informações Agora você não precisa Mais perder Esse tempo Com cada cliente E você já sabe O que você tem Que fazer Pra dar certo Você já sabe A combinação Que dá certo E você coloca Tudo dentro De uma caixa E a pessoa Já ama Ela já ama O que você faz Então você gasta Menos tempo Menos dinheiro Compra no atacado Quando você monta A caixa E aí vem A história da caixa Quando você monta A caixa A assinatura Ela tem Que ser Um presente Que a pessoa Tá se dando O O O O O O grande A grande sacada Da assinatura No meu caso É a pessoa Pegar uma caixa Dessa Vinda pelo correio Porque essa É a minha Caixa De correio Essa é a minha Caixa De correio Ela chegar Essa caixa Lá na casa Dela Linda E a hora Que ela abrir É como Se ela Tivesse Ganhando O presente Ela fica Extremamente Impactada Ela fica Estasiada E ela pagou Então A grande sacada De uma Assinatura Do poder É você Enviar algo Que vai parecer Mais um Presente Maravilhoso Do que algo Que ela comprou Ela fica Ansiosa Ela fica Esperando Ela fica ali Palpitando O coração Esperando O carteiro Lá O cara Do correio Chegar Pra receber Uma coisa Que ela Mesmo Comprou Então A grande Sacada A chave De ouro De uma Assinatura É Como Você Envia Então Partindo Do princípio Que você Já faz Combinação Perfeita Você já Faz coleções Matadoras Já tem Cliente Já entende A cabeça Do cliente Já sabe Enviar pelo Correio Já sabe Os trâmites Inclusive Já sabe Lidar Com os Perrengues Aí Então Você Tá pronta Pra Assinatura Porque Pra fazer Assinatura Meu bem Você tem Que ter Muita Criatividade Todo Mês É uma Coisa Nova Todo Mês Tem Algo Novo E Detalhe Você Não Pode Perder Dinheiro Não Dá Pra Você Ficar Mandando Mimo Não Dá Pra Você Mandar Mimo Dentro Assinatura Porque Você Já Tem Já Trabalha Com uma Margem De Lucro Baixa Você Ganha Na Rotatividade Então Se Você Ficar Mandando Coisa Aqui Dentro Você Vai Baixar Mais A Sua Margem De Lucro Vai Começar A Ter Prejuízo Vai Começar Não Valer A Pena Você Só Percebe Isso Quando Você Tá Quebrando Presta atenção A Assinatura Já É Um Mega Bônus Ela Tá Comprando A Sua Confiança Você Já É Relevante Ela Confia Em Você Você Não Pode Decepcionar Amiga Só Que Você Não Pode Tomar Prejuízo Então Saber Fazer As Melhores Compras De Tecido Saber Fazer Combinações Matadoras Entender Fazer Um Levantamento Do Seu Cliente Saber Exatamente O Que É Que Não É Para Enviar Qual É O Modelo De Mesa Dele Atendê-lo De Forma Exclusiva Atender Inclusive Os Incêndios Porque Às Vez A Pessoa Tá Com Você Lá E Ela Tem Um Jantar De Um Dia Para O Outro Tá E Você Manda Sedex Para Ela Lá O Que Você Tem Essas Pessoas Se Tornam Clientes Incríveis Incríveis Cliente Assinatura Tá Existe Uma Parte Da Clientela De Assinatura Que Vai Comprar Muito De Você Além Da Assinatura Gente Eu Tenho Cliente De Assinatura Que Ficou Comigo Assinatura Para Doze Lugares Meu Bem Uma Assinatura Minha Para Doze Lugares É Mais De Mil Reais Você Imagina A Pessoa Ficar Um Ano Um Ano Pagando Mais De Mil Reais E Comprando Mais No Meio Disso A Pessoa Tem Que Confiar Muito Em Você Você Tem Que Ser Boa Para Caramba Para Não Misturar Para Não Mandar Nada Igual Para A A Dar Em Todas As Vezes Então Presta Atenção É Uma Excelente Oportunidade Mas Se Você Não Tiver Trabalhado Toda A Estrutura Anterior Se O Teu Acabamento For Um Acabamento De Merda Se Você Não Usa Material Material De Boa Qualidade Se Você Não Sabe Fazer Um Envio Decente Se Personalizado Com Assinatura Se Você Não Sabe Cobrar Se Você Não Tem Posicionamento Fia Volta Lá Para Atrás E Começa De Novo Porque Você Só Vai Se Queimar Então Por Que Eu Não Fico Falando Todo Mundo Bora Fazer Assinatura Porque Não É Para Todo Mundo Não É Para Todo Mundo Você Precisa Criar Uma Estrutura Mas Antes De Criar Uma Estrutura Você Tem Que Criar É Você Tem Que Aprender A Fazer O Negócio Aprender A Precificar Aprender A Fazer Negócio E Na Sequência Disso Ser Boa Pra Caramba Em Combinação E Em Estimular Essa Sensação Da Pessoa Se Presentear Olha Só As Pessoas Compram De Mim E É Como Se Eu Tivesse Enviado Um Presente Pra Elas Sabe Assim Ó A Pessoa Tá Pagando Mas Ela Te Manda Um Obrigado Nossa Meu Deus Como Se Você Tivesse Me Enviado Um Presente Pra Ela Como Isso Me Impactou E Aí Existem Várias Formas De Impactar Essa Pessoa Quando Ela Abre A Caixa Várias 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 Tá Entenderam Ah Daria Pra A gente Falar Mais Departura Entendeu Daria Pra Falar Ainda Muitas Horas Tá Mas Eu Acho Que Isso É O Suficiente Pra Você Entender Em Qual Estágio Você Tá E Pra Você Começar Voltar Repassar Coisas Que Talvez Você Não Tenha Entendido No Passado Tá Entendeu Amiga Tá Falando Como Programa O Pagamento No Cartão Amiga Eu Teria Que Te Dar Uma Aula Só Sobre Isso Né Isso Aí Se Você Entrar Na Plataforma De Pagamento Fizer Uma Meia Pesquisa Você Vai Descobrir Tá Porque Cada Plataforma De Pesquisa De Pagamento Tem A Sua Forma De Fazer Essa Cobrança Entendeu Cada Plataforma Tem Uma Forma De Cobrar Diferente Aí Vai De Você Querer Pesquisar E Fazer O Negócio Tá Senão Eu Teria Que Dar Uma Aula Sobre Cada Plataforma E Não É O O Que Eu Quero Te Falar É O Seguinte Amiga Se É Isso Que Você Quer Começa A Pesquisar Começa A Ir Atrás Tá Começa A Ir Atrás Ó Quem quer Ver Como é Que eu Monto A minha Caixa Como é Que você Quer Você quer Ver Como é Que eu Monto A minha Caixa Quer Vou Montar Agora Bom Primeira Coisa Deixa eu Chamar o Pedro Aqui Pedro Dá Uma Chegadinha Aqui Primeira Coisa Que você Precisa Saber É Que Eu Tenho Uma Caixa Para Cada Tamanho De Envio Eu Vou Filmar A Mesa Tá Você Acha Que Tem Que Virar Um Pouquinho Mais Pra Cá Coloca Coloca O Meu Celular Pra Carregar Aqui Agora Já Eu Não Tinha Caixa Personalizada Eu Comecei A Assinatura Sem Caixa Personalizada Tá E Aí Como Eu Dividi A Minha Assinatura Em Dois Lugares Quatro Lugares Seis Lugares Eu Criei Um Tamanho Específico De Caixa Seis Na Verdade Seis Tamanhos Específicos De Caixa Tá Bom Eu Tenho Caixa Até Pra Doze Lugares E A Caixa De Doze Lugares Ela Cabe A Base De MDF Tá Se Você É Minha Luna Eu Dentro Da Comunidade Secreta Na Aba De Avisos Eu Deixei Os Tamanhos De Todas As Caixas Pra Você Poder Fazer Na Sua Região Se Você Não É De São Paulo Você Pode Pegar Todos Os Tamanhos Das Caixas As Especificações O Material E Pode Mandar Fazer Dentro Da Sua Região Pega Lá Um Lugar Que Faz Caixa Fala Quero Fazer Essas Caixas Aqui A Pessoa Vai Fazer Exatamente Igual A Minha Tá Igual A Minha Essa Caixa Aqui É Uma Caixa De Seis Lugares Essa Aqui É Uma Caixa De Seis Lugares Pera Aí Tá Que Eu Vou Mostrar Outra Essa Daqui É Uma Caixa De Oito Lugares Ó Tá Vendo Seis Lugares Oito Lugares Tá Só pra Você Entender Então Eu fui Eu criei Um Tamanho De Caixa Para Cada Envio Quatro Lugares Seis Lugares Tá Entendeu Então Tá Bom Não Aqui É seis Lugares E Oito Perdão Seis Lugares E Oito Tá Então Se você É minha Aluna Você Tem Todos os Tamanhos De Caixa Minha Ó Essa É a Altura Da Caixa Que Eu Uso E Se você Quer Uma caixa Personalizada Com Essas Com Essas Flores Essas Flores Fazem Parte Da Minha Identidade Visual Da Identidade Visual Do Mesa Aposta Box Eu Permitir É melhor Pôr no Chão Isso Eu Permitir Que as Alunas De São Paulo Tá Pudessem Fazer Essa Impressão Nessas Caixas É Porque Eu Deixei Lá Na Fábrica O Clichê Que é O A Placa De Impressão Para As Caixas Então Se Você É Minha Aluna De São Paulo Você Pode Comprar As Caixas Nos Tamanhos Que Você Quiser E Levar A Caixa Impressa Já E Aqui Onde Tem A Minha Logo Aqui Vai A Logo Da Aluna Tá Aqui Vai A Logo Da Aluna Tá É Isso Fiz Isso De Presente Para As Minhas Alunas Vamos Lá Montar A Caixa Vamos Então Vamos Montar Uma Caixa Para Seis Lugares Aqui Quatro Ou Seis A Caixa É Mega Versátil Essa É Para Seis Lugares Dá Para Enviar Quatro Aqui Dá De Repente Às Vezes Dá Até Para Enviar Oito Tá Vamos Lá A Primeira Coisa É Arrumar Os Tecidos Então Eu Venho Aqui Ó Eu Vou Fazer Com Americano Você Pode Fazer Isso Com Capinha De Suplac Dá Na Mesma Tá Essa Caixa Aqui Ó Esse Tamanho Dela Aqui Ó Ele Foi Criado Propositalmente Para Caber A Capinha Ou O Americano Dobrado Tá E Como Eu Não Uso Manta Não Tem Problema Dobrar Então Se Você Usa Americano Com Manta Aí O Tamanho Da Caixa Para Você Vai Ser Um Problema Como Eu Não Ensino Por Manta E Por Nenhum Tipo De Revestimento Pode Dobrar Que Não Tem Problema Depois A Pessoa Só Vai Passar Tá E Aí Eu Venho Dobro De Dois Em Dois Ó Ou De Três Em Três Tá Pegando Aqui Ó Dobrei Um Agora Eu Dobro O Outro Ao Contrário Ó Tá Vendo E Dobro Mais Um Ó Então Eu Faço Três Americanos Dobradinho Tá Vem Você Pode Fazer Isso Com A Capinha De Suplá Também Deixa Eu Pegar Aqui A Fita Pega Pra Minha Tesoura Aqui Eu Acho Que Eu Deixei A Tesoura Em Algum Lug Tá Aqui Ó Vou Fazer Com A Minha Fita Eu Vou Fazer Com A Minha Fita Da Divino Arranjo Mas Deixa Eu Falar Uma Coisa Ó Eu Usei Muito Tá Fita De Setim Comum Tá Mas Vou Fazer Com Essa Da Divino Arranjo Aqui Depois Que Eu Dobrei Ó Eu Venho Dobro Na Metade E Aí Eu Começo A Enrolar Deixa Eu Cortar A Fita Primeiro Peraí Cortar A Fita Primeiro Tá E Eu Começo A Enrolar Tá Eu Deixo Bem Justinho Tá Bom E Aí Eu Venho E Fecho Com A Fita Sempre Bem Justinho Tá Sempre Bem Justinho Já Acerto Aqui Então Ó Rolinho Perfeito Tá E Eu Vou Fazendo Rolinhos Desse Tamanho Tá Bom Então Fiz Um A Gente Vai Fazer Aqui Seis Lugares Tá Vamos Fazer O Próximo Você Faz A Mesma Coisa Com A Capinha De Suplá Então As Pessoas Ficam Perguntando Mas Vai Caber Vai Caber Amiga Se Não Coubesse Eu Não Teria Feito As Caixas Desse Tamanho Né A caixa Ela não pode Ir Com Lugar Vazio Ela tem Que Ir Bem Justinha Esse É o Segredo Tá Esse É o Segredo De Você Conseguir Peraí Cortar A fita Você Conseguir Aí Eu Ó Tá vendo Eu venho Pra cá E aí Eu venho Enrolando Tá Pronto E aí Você arruma Né Você acerta Peraí Que não Ficou Bom Gente Essa fita De cetim Personalizada Eu demorei Uma vida Pra ter Sabia Uma vida Uma vida Então você não Precisa ter tudo Personalizado De cara Tá Usa o que você tem Ó Eu usei anos Essa daqui Ó Anos 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 Tá Então eu já fiz Aqui ó Dois rolinhos Tá De De americanos Vamos agora Pro guardanapo Tá Vamos pro guardanapo Então vamos botar Seis guardanapos Aqui Ó A mesma coisa Um Dois Três Deixa eu ver Se dá pra botar Seis De Direto Ó Seis vai direto Se for oito Você faz dois rolinhos Tá Se for oito Você faz seis Dois Dois rolinhos De quatro Tá Ah Valesca Não quero fazer rolinho Quero fazer De outra forma Faz do jeito Que você quiser Contanto que caiba Tudo dentro da caixa E A flor Entre no lugar Certo Viu Que a flor Tem que entrar No lugar certo Se ela entrar No lugar errado Ela pode quebrar Tá No caminho Tá bom Ó Pronto Ó Tá Então aqui tem um kit Pra seis lugares Vamos colocar dentro da caixa Então vamos lá Ó Essa é a minha caixa Pra seis lugares Tá Essa é a caixa Pra seis lugares Então Seis lugares São dezoito peças Tá Vamos supor que você vai enviar Sem porta guardanapo Você pode enviar dezoito peças Aqui dentro Até dezoito Tá Então vamos lá Ó Vou abrir a caixa A minha caixa É essa abertura aqui Ó Frontal Assim Ó Por que que a minha caixa É assim Porque quando eu criei A caixa Eu criei Dentro de um custo-benefício Que pra mim Era importante Tá Ou seja Eu não gastei uma fortuna Nessa caixa Eu optei Em deixar ela bonita Porque ela é uma caixa De correio Ela vai pro correio Ela vai bater aqui Vai bater lá Então se fosse uma caixa branca Poderia chegar manchada Por isso que eu escolhi a parda Não é uma caixa de presente É uma caixa de correio Tá Só que vai bater Em tudo quanto é lugar Só que aí chega Na casa da pessoa Como se fosse um presente Mas não é uma caixa de presente Tá É uma caixa personalizada Então eu abro a minha caixa Ó Já deixei um papel de seda Aqui dentro Tá Então é importante Que você Ponha Um papel de seda Da dentro Tá Já tá aqui E agora Eu vou acondicionar Aqui dentro Tá Então eu coloco Ó Ó como entra Ó Ó Entra direitinho Ó Ó Ó como coube Ó Eu não tô Eu não tô olhando direito Tá Então vai mais Vou colocar mais ou menos Aqui pra você ver Ó como coube Ó como coube direitinho E Aqui Mas Valesca Onde vai os porta guardanapos Vou te mostrar agora Tá Aguenta aí Tá Agora meu bem Você vai pegar o porta guardanapo Vou ter que levantar Tá Pra mostrar E vai enfiar ele por baixo Por baixo Aqui ó Por baixo Tá vendo A parte da A parte da argola Vai por dentro Ó Eu vou enfiar todos E você vai ver Tá A parte da argola Vai por baixo Do tecido Porque ela tem que ir Protegida Ela tem que ir Protegida Tá bom Vou colocar seis Aqui dentro Tá Ó A caixa É que não Ó Ela vai Assim O porta guardanapo A parte da argola Tem que ir por baixo Do tecido O tecido Que vai em cima Da argola Protege A argola De quebrar Soltar Da flor A caixa Não pode ir Com jogo Ela não pode ir Com espaço A caixa Tem que ir Assim ó Bem apertadinha Quando eu coloco A flor Aqui na lateral Assim ó Sabe Você já viu Eu fazer A foto Com a flor Aqui É só Pra você Ver O layout Do negócio Quando eu envio No correio Eu envio Assim Não tem Como enviar A flor Em pé Você tem Que proteger A flor Ela vai Assim Ela não Vai chegar Amassada Ela vai Chegar Protegida Ela não Vai soltar Da argola Tá bom Quando eu ponho Assim Em pé Né Aqui ó É só Pra tirar foto É só Pra mostrar Como é que Fica o conjunto Tá bom Então As distraídas De plantão Que fica aí Nossa Mas como é que Você não amassa Não amassa Amiga Não amassa Porque eu sou Um ser Pensante Uma coisa É mostrar Pra você Uma coisa É mostrar Pra você A ideia Outra coisa É criar O sistema Pra envio Tá Só um minutinho Pedro Pode arrumar Aqui pra mim Por favor Você conseguiu Entender Como é que Funciona É assim Ó Se você Quiser Por exemplo Vamos supor Que eu queira enviar Mais porta guardanapos Dá Dá É só Eu realocar Vamos supor Que eu queira enviar Oito porta guardanapos Aqui É só Arrumar a câmera Agora Tá Ó Se eu quisesse Se eu quisesse mandar Oito porta guardanapos Então eu colocaria Eles todos aqui Um atrás do outro E o guardanapo Eu colocaria em cima Quando eu fechar a caixa Vai ficar bem Bem justinho Tá Vou fechar essa caixa Pra você ver Tá bom Então eu fecho Com papel Fecho a aba De dentro Fecho a aba De fora Ó Aqui Tem um kit completo Pra seis lugares Só que tem Olha só Dois Porta guardanapos A mais Ó Ela não fica Mole Ela fica Não tem jogo Se bater alguma coisa Aqui no envio Não vai amassar a caixa A caixa vai A pessoa vai chegar Quando ela abrir Isso aqui ó Vai estar do jeito Que eu coloquei Intacta Porque não tem como Não tem como ter jogo Lá dentro Não tem como quebrar Nada Nada sai do lugar Por isso a caixa Tem que ir justinha Justinha Entendeu? Sacou Prendeu agora De uma vez Quero saber Se você aprendeu De uma vez Como é que funciona O negócio Dá pra fazer caixa Dá pra fazer com caixa De correio comum Tá Eu embasei Embasei O formato Das minhas caixas Tá No formato Das caixas Do correio A caixa do correio Tem uma altura Boa já Ó Eu não faço Uma altura De caixa Muito alta Nem muito baixa É o suficiente Pra ir tudo Bem justinho Bem justinho Tá? Vai bem justinho A pessoa Quando abrir Ó Vamos abrir Vamos supor Ah Chegou minha caixa Meu Deus Ai Quanto Meu Deus Valesca Chegou minha caixa É assim Tá? Aí elas vão abrir Ó Vai abrir 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 Vai chegar assim Ó Ó Ó Vai chegar lindo Perfeito 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 A pessoa Fica numa Felicidade É como se ela Tivesse recebendo Um grande presente Como é que eu cheguei nisso? Eu cheguei nisso Porque eu não sou preguiçosa Porque eu quero vender Porque eu quero entender Eu quero fazer melhor Eu quero que ela se sinta Como se ela estivesse recebendo Um presente Eu quero que ela me indique Então eu vou lá e pesquiso Eu vou lá e estudo Eu erro Eu faço de novo Ó Presta atenção Eu já enviei caixa dessa Pra Europa E chegou perfeito lá Chegou em Portugal Já chegou na Itália Já chegou na França A gente não faz mais envio de box Pra fora do país Mas houve um tempo Que eu enviava E chegava Perfeita Perfeita Entenderam? E se você é minha aluna Você tem A possibilidade De ter essas caixas Estampadas ou não Não importa Pra te auxiliar Eu te dei As informações Que são informações Personalizadas Minha Se você for comprar Essa caixa no mercado Ela não existe Eu criei Entendeu? Eu criei Agora Se o seu americano Tem manta Se você faz Numa medida Que não é a medida Que eu ensino Essa caixa Não vai servir Pra você Porque você viu Ela entra certinha Por que que ela Entra certinha? Porque eu fiz Pra mim Pro meu produto Pra atender A minha clientela E eu compartilhei Com você Só isso Eu compartilhei Com você Porque você é Minha aluna Entende? Mas você pode Comprar a caixa Em qualquer lugar Você pode adaptar A caixa do correio Pra isso Porque eu não Tinha caixa Até que eu fui Fazer a minha Própria caixa Eu fazia com a caixa Do correio comum Tá? Olha lá Minha cliente Fala que estou Parece que estou Recebendo um presente Essa é a sensação Que a pessoa Tem que ter Quando recebe Um box Seu Inclusive Eu estou Com uma Cliente Pendurada Esperando Saber Se tem Aluna Minha De Belém Do Pará Fazendo Assinatura Se tiver Alguma Aluna Minha De Belém Do Pará Manda Um direct Que eu estou Com uma Cliente Que quer Uma assinatura Aí Tá? Como eu Não estou Fazendo Assinatura Agora Só vou Abrir Quando entrar A coleção Oriente Eu não Estou Pegando Quero ver Você dobrando Capinha Amiga Será que você Não é Capaz De imaginar Será que não? Será que isso Já não é o suficiente? Né? Olha só As pessoas Elas Não avançam Porque elas Não querem Isso já Não é o suficiente Pra você Imaginar Entendeu? Que horas são? Eu estou Uma hora e meia Dando Aula Pra você De graça Faz um teste Aí na sua casa Põe a mão Na massa Gente Vocês tem que Pôr a mão Na massa Vocês tem que Pegar E ir lá E fazer Vai lá E faz Você entende? Vocês precisam Fazer Vocês precisam Fazer O problema De vocês É que vocês Não fazem Entendeu? Vocês não Fazem Ó Com relação A cheirinho Eu não ponho Cheirinho Nas minhas Coisas Tá? Eu não ponho Cheirinho Nas minhas Coisas Porque eu Não gosto E eu acho Que pode A pessoa Pode também Não gostar Mas isso Vai de cada um Tá bom? Se você é adepta De botar um cheirinho Certifique-se Que seja Algo muito leve Muito Muito leve Porque por exemplo Já tive momentos Em que eu recebi Em que eu recebi Algo com cheiro E não gostei E aquilo E aquilo já gera Um ranço Em relação Ao produto Precisa tomar Cuidado Precisa tomar Cuidado Tá? Gente Capinha É a mesma Coisa Você vai pegar A capinha E vai Enrolar Simples Assim Enrolar Deixar ela Daquele tamanhinho Pra caber Na caixa E pronto É a mesma Coisa Agora se você faz Roupa de mesa De tamanhos Diferentes Daquelas Que eu ensino Aí não vai caber Aí você vai ter que fazer Uma caixa específica Pra você Ou se adaptar Com uma caixa Do mercado Tá tudo bem Também Olha lá A amiga Diz que não gosta De cheirinho Tem alergia Tomem cuidado Com isso Tá bom? Ó Quero saber Qual foi A sacada Divino Arranjo De hoje Ah amiga Eu preciso saber Qual foi A sacada Divino Arranjo De hoje Conta pra mim Qual foi A sacada Divino Arranjo De hoje Deixa eu colocar Aqui bonitinho Agora pra gente Tirar foto Pera aí Ah Existem caixas Ó Porque assim Eu te dei uma dica Como é que você monta Mas dá pra montar De outras formas Tá bom? Existem caixas Que eu enrolo O americano Já com o guardanapo Por exemplo Na caixa De dois lugares Tá? Eu faço o americano Junto com o guardanapo Porque são poucas peças Senão o rolinho Fica muito fininho Tá? Então Existem formas De você fazer Essa é uma delas Ó Que coisa linda Ó Que coisa linda Treina Treina Ó Não me vem com esse papo Que na minha caixa Não cabe Que eu vou rir na tua cara Vou rir na tua cara Eu não vou nem te responder Entendeu? Na minha Ai mas na minha caixa Teve uma pessoa Que me infernizou Ela ficou mandando mensagem No meu Instagram Dizendo assim ó Ela nem tinha comprado a caixa Mas não cabe Eu fiz um teste Não cabe Porque como é que você Posta um negócio Ensina um negócio Que não cabe Como é que você Vende uma caixa Que não cabe Primeiro que eu não tô Vendendo caixa Eu dei só A minha As minhas medidas Para as minhas alunas Se elas quiserem fazer E ai a pessoa Não tinha Testado a caixa A pessoa tava achando E ela postou Sem mentira Eu acho que umas Quatro vezes Na minha rede social Dizendo que absurdo Que eu tava mostrando Uma medida de caixa Que não cabia Porque ela fez o teste Fez o teste aonde Criatura? Se você não tem a caixa? Fez o teste aonde? Como é que você sabe Se você não fez? Então assim Gente Pra encher o saco Tem um monte Eu até fui me certificar Com a Cecília Eu falei Teve gente que já Retirou caixa aí? Não Valesca Não teve ainda Eu falei Mas a bendita aí Nem a caixa Ela pegou E tá me atormentando? Preguiça Viu? Preguiça Nossa As vezes eu deixo Gente falando com a parede Por causa dessas coisas Sabe? Pelo amor Viu? Deus é pai Não aguento Você aguenta Quero convidar você Pra vir quinta-feira aqui Vai ter uma aula muito especial Tá bom? Bota a hashtag Aluna Divino Arranjo lá Que eu quero saber Eu quero saber Qual foi a sacada de hoje Põe o print Também Combinado? Você pode enviar Na sacola craft Se for O envio É em mãos Se o envio For em mãos Você não precisa Colocar na caixa Você pode fazer Uma sacolinha Bem bonitinha Tá? Decorada Com o que você tiver Enfim Pode ser na sacolinha Se for em mãos Isso aqui Gente É pra envio De correio É pra envio De correio Teve uma aluna Esses dias Mandou uma mensagem Pra mim Falando assim Ah, mas essa Eu comprei a caixa Mas não dá Pra dar essa caixa De presente É lógico que não dá Isso aqui é caixa De correio É caixa de correio É feita de papelão É na cor Da caixa do correio É uma caixa barata Só que ela é Uma caixa personalizada Eu fiz de uma caixa Muito barata Uma caixa linda Porém Continua sendo Uma caixa para correio E aí Ela entendeu Você consegue entender? As pessoas Têm dificuldade Às vezes De entender o óbvio De entender o óbvio É caixa para correio Quando a pessoa recebe É como se ela tivesse Recebendo um presente Mas continua sendo Uma caixa de correio Inclusive por isso Que ela é nessa cor Entendeu? Mas se você quer uma caixa de presente Não é essa Para presentear em mãos Se bem que eu Gente Ó Com essa fita aqui Já dei muita Dessa caixa de presente Você pega uma bela Fita de cetim Tá? Passa uma Primeiro passa a fita Transparente Pra fechar a caixa Tem que ser Nessa aqui Tem que ser fita transparente Senão fica feia Passa uma bela Fita de cetim E não tem quem não ame Não tem quem não ame Tá? Mas ela não é Uma caixa de presente E se você gostou Dessa aula Eu quero te convidar A se inscrever no meu canal Comentar Curtir Compartilhar Inclusive Deixa aqui o seu comentário Compartilha Comenta E clica no sininho Pra que toda vez Que eu subir uma aula nova Você seja a primeira pessoa A receber Um super beijo